Eu tenho aqui Ana Beatriz Carneiro e Ana Beatriz Souza. Você é qual? A primeira que você falou. A primeira, Ana Beatriz Carneiro Maciel. É o que você deve ter chegado depois, né? Porque a tia já estava falando, fazendo a chamada. Bem-vinda, boa tarde, Ana Beatriz. Tá bom, tia Luciana? Quarto ano, né? Ó, a sua turminha aí, você já conhecia, não é? Já conhecia seus amiguinhos. Pode falar com eles, ó. Boa tarde, turminha. Não tô com vergonha não, tá? Boa tarde, minha linda. Mais alguém que a tia não falou o nome? Não? Faltou alguém que a tia não tenha falado? Não? Então tá bom, estão todos aí, graças a Deus. Então vamos começar a nossa aulinha? A gente já conversou, né? Já mataram a saudade dos amiguinhos. Ó, hoje... Oi, quem quer falar? Quem falou assim? Oi. Eu não estou falando o meu nome. Qual o seu nome todo? Fala pra tia. Juliana dos Santos Continho. Juliana dos Santos. Juliana, enquanto eu tô falando com a turma, eu vou ver se você tá na sala da tia Mila. Que pode ser que você esteja na sala da tia Mila. Aí, a tia vai te pedir pra você ir pra sala da tia Mila. Tô vendo agora aqui. Mas pode ficar aí, não sai não. É Juliana dos Santos Continho? Isso. Isso? Ó, meu amor, você é da turma da tia Mila, tá bom? Você volta lá, na plataforma, vai lá e clica na aula da tia Mila. Se você não conseguir, você volta aqui e fala com a tia. Tá bom, Ju? Tá bom. Beijo, querida. Boa aula lá, tá? Com a tia Mila. Mais alguém que tenha chegado agora, que não tá aqui na listagem, ou que a tia não falou o nome? Alguém chegou depois? Viu que aí pode acontecer de vocês entrarem na sala errada, e como a coleguinha entrou, aí a tia avisar e vocês vão pra aula de vocês. Tá bom? Juta aí ainda, Juliana? 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 Acho que ela saiu, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, turminha? Olha, hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Nós vamos hoje. Eu quero saber de vocês. Como que vocês estão se sentindo nesse primeiro dia de aula? Como é que vocês estão, vocês estão animados? Se vocês estavam ansiosos, como disse a coleguinha ali, pra rever os amigos. E sabe como... Ai, tia, eu tenho vergonha de falar. Ai, tia, eu não quero falar. Não tem problema. Sabe como que nós vamos falar? Vocês têm algum papel aí? Quem não tem... Pega um papel aí. Pode ser uma folha de caderno. Pode ser até atrás, na última folha do caderno. Se tiver um caderno velho aí. Caderno velho, que eu quero dizer, é do ano passado. Pega uma folhinha aí, enquanto a tia tá falando. Que a gente vai fazer emoji. Todo mundo conhece, né? Aqueles emojis que vocês mandam. Mensagem, né? No celular pros amigos. Nós vamos fazer. Vocês podem pegar aí, lápis de cor de vocês? Peguem um lápis de cor, hidrocor. Ah, tia, eu não tenho. Não tem problema. Pode ser a lápis, pode ser a caneta. Tá bom? Só cuidado na hora, se for fazer de hidrocor. Pra vocês não colocarem em cima do caderno novo. E a tia tá saindo e manchar. Tá bom? Enquanto a tia tá falando, vocês vão pegando. Qualquer papel, olha. Eu peguei uma folha aqui. Qualquer. Pode ser até uma folha do caderno antigo. Peguei uma folha aqui, ó. Tá até amassadinha, olha. Não tem problema. Se você vê folha nova, grandona. Pode ser o tamanho que vocês... Normal, sem linha. Oi? Pode ser uma folha normal, sem linha. Pode, pode ser até uma folha de caderno. O caderno antigo. Aí, por exemplo, eu tô com o caderno aqui. Aí eu... Ah, eu não posso... O antigo, o novo não, tá? Aí o que vocês usaram ano passado? Eu fui lá na folha aqui, ó. A folha branca. Eu vou fazer aqui. Pra não ter que arrancar. Mas se precisar, pode arrancar. Se a mãe autorizar. Tá bom? Seu responsável autorizar. Uma folha que vocês tenham aí. Alguém não conseguiu? Eu consegui. Que bom. Aí, olha. Se tiver lápis de cor, vocês estão... Que bom. Que vocês estão com uma... Isso, Maria Eduarda. Muito bem. Ela pegou um... É um caderno de desenho? Isso. Pode? Eu posso soltar? Pode? Pode ser esse aí. Esse amarelinho aí. Deixa eu ver. É Daniel Matias, né? Falei certo, Daniel Matias? Você que tá mostrando o caderno. Isso. Daniel Matias. Pode ser esse caderno aí mesmo. Aí você pode... O que vocês vão fazer? Um emoji. Vocês vão mostrar como vocês estão se sentindo. São aqueles... Aquelas carinhas redondinhas. Vocês podem pegar... Ixi, eu não sei fazer redondinho. Não tem problema. Uma caneca. Ou então faz vocês aí mesmo. Vocês são artistas que eu sei. Tô sabendo. Vocês sabem? Oi? Pode ir fazendo? Pode. Pode ir fazendo. Já tá ali o emoji ali. Só que esse aí não vale não, tá, Daniel? Que esse aí já tá pronto. Ó, Daniel tá mostrando aí. Então, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô fazendo o meu, hein? Vocês já podem ir fazendo aí. Ah, tia. Minha mãe tem um pote ali. Que eu posso pegar com a autorização dela. Pra fazer um circulozinho. Olha, eu fiz aqui já, ó. Dá pra vocês verem? Aí, se quiser... Oi, meu amor. Pode falar. Eu tenho três cadernos. E um tá com... Um tá em folha. Tem folha? É. Mas não arranca dele, não. Desenha nele mesmo. Pode ser. Tá bom? Tia, tem que fazer o que... O que vocês tiverem? Quem não conseguiu? A tia ajuda daqui. Oi? Tem que fazer o que mesmo? Você vai desenhar o emoji. Fábio Júnior, eu quero te ver, hein? Eu quero te ver. Liga essa câmera aí. Você vai desenhar o emoji. Mostra aí, Daniel Matias. Como é que é o emoji? Mostra aquelezinho que você tem ali, ó. Você vai fazer o seu. Mas olha só. Obrigada, Daniel. Mas, assim, como que você vai fazer? Como você tá se sentindo com essas voltas às aulas? Você tá com vergonha? Você tá ansioso? Ou ansiosa, né? Como acho que foi Maria Eduarda, né? Que falou. Que estava ansiosa. Doida pra que começasse logo. Tá feliz? Tô com vergonha. Tô com vergonha de falar. Tô tímida. Pode ser. Tô tímido. Vocês vão desenhar aí. Aí vocês pegam aí o lápis de couro, o drogou, o giz de cera. O que vocês tiverem. Eu tenho piloto e tenho giz de cera. Então, eu vou utilizar o que eu tenho, tá? A gente vai utilizar o que a gente tem pra fazer esses emojis aí. Vamos lá. Tô aguardando, tá? A tia tá esperando. Quem precisar de alguma coisa, de informação, querer saber alguma coisa, só pode chamar a tia. A tia tá aqui pra isso. Tá bom? Tia, eu tô fazendo um pequeno porque aqui tem coisa redonda pequena. Sem problema algum. Tem problema nenhum. Pode ser o tamanho que você quiser, que você conseguiu fazer. Tá ótimo. Ó, vocês viram aqui que eu coloquei? Tava tendo muita claridade porque a tia botou durex. Aí ficou muita claridade. Mas, ó, fiz um desenho bonito aqui pra vocês, ó. De bem-vindos. Tá bom? Tá dando pra ver daí? Um pouquinho, né? Tá batendo claridade? Então, vamos lá. Quem for terminando, avisa. Cadê você, Fábio Júnior? Não tô te vendo, hein? Quero te ver, hein? Oi! Isso aí, que menino lindo! Cadê? Tá fazendo o seu? Ô, tia. Tinha. Muito bem. Quero ver você fazendo aí. Tô fazendo o meu aqui também, hein? Tia, acabei meu amor. Acabou, João? Só que você tá sem câmera, né, irmão? Você vai falar pra gente como é que é. Quando for sua vez, deixa só os coleguinhas... Ah, você tá com câmera, né? Liga essa câmera aí. A gente quer te ver, pra participar. Tá bom? Vamos lá. Ó, a Mia tá ficando lá. Grande coisa não, mas tá... Tô conseguindo, tô conseguindo. Vamos lá. Cadê? Cadê? Quem já fez aí? Aqui. Cadê? Não vi ainda, João. Desligou a sua câmera. Você clicou aí. Pra ligar o áudio, tem que clicar no microfone. Não esquece. Isso. Agora coloca aí na frente pra tia ver. Sim. Nossa, que lindo. Olha, sabe o que você vai fazer agora? Vai contornar. Você tem lápis de cor aí, João? Espera, Pedro. Espera bem. Eu fiz com lápis de cor. Isso, mas você aperta bem, sabe por quê? A claridade não tá deixando a gente ver direitinho. Vou pegar a mão. Se puder? Se puder pra você clarear mais, aí pra apertar mais aí pra gente, que tá muito claro. Tá bom? Pode contornar com o lápis de cor? Pode. Se você tiver hidrocor, pode contornar com hidrocor. Mas se não tiver... Mas já tá contornado com hidrocor. Tá. Peraí que alguém levantou a mãozinha aí. Pode falar. Pode. Qual é o seu nome mesmo? Pedro. Pedro. Pode ser. Pedro, você acha isso? É aqui, ó. Eu fiz esse. Fiz, Pedro. Que legal. Daqui a pouquinho ficou lindo. Daqui a pouquinho você vai falar. Bota suspende mais. Eu vi, mas você tem que suspender mais pra poder os colegas verem. Mais pra cima. Mais pra cima, Pedro. E mais pra cima, Pedro. Pedro, dobra a parte que tá em branco. Aí, Pedro. Mas você pode dobrar a parte que tá em branco pra gente poder ver só o desenho. Fazer esse favor pra tia. Olha, eu entendi. Isso, Pedro. Melhorou bastante. Tá lindo, hein? Ô, Pedro, você quer falar pra gente? Começar a falar? Alguém aí quer começar? Não? Esse emoji aí pra você representa o quê? O que você quis dizer com esse emoji aí, Pedro? Posso falar com você, Pedro? Eu tô muito feliz. Você tá muito feliz? Que legal. Por que você tá feliz, Pedro? Que voltou às aulas. Que voltou às aulas, Pedro. Isso mesmo. Você tá feliz muito ou pouco? Muito. Que bom, Pedro Luca. Você tá muito feliz em rever os amigos, né, Pedro? O que mais você quer falar? Eu conheci a professora nova. Ô, que bom. Prazer. Tia Luciana. Tô aqui fazendo o meu pra falar com você também. Pedro, não é só você que tá feliz, não, Pedro. Todos nós estamos muito felizes. O que mais você tem alguma coisa a mais pra falar, Pedrinho? O que mais? Alguém mais levantou a mão aí? Deixa eu ver. Pedro Lucas. Só você que tá feliz, não. Olha aqui, Pedro Lucas. Olha, turma. Só Pedro Lucas, não. A tia também, olha. Estou muito feliz em rever. Fiz agora aqui com vocês, ó. Daqui a pouquinho vou falar com... Oi, tia. Olha só o meu. Vou mostrar. Olha aqui, ó. Ih, que lindo. Nossa, que artista. Que artista. Lindo. Nossa. O que que representa isso pra você, Ana? É que eu amei muito que as aulas voltassem. Ah, que bom. Muito bem. Qual o seu nome pra você poder não esquecer? João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel. João Gabriel. E o que que você fez aí no seu desenho? Mostra pra gente falar mais um pouquinho. Aqui. Ai, que lindo. Olha o emoji dele com coraçãozinho, cheio de amor, né? Né, João? Sim. João Gabriel. Que lindo. E por que você tá o quê? Feliz demais? Você tá muito ou pouco? Muito. Muito? Então, é igual a mim, olha. Também aqui, ó, o sorriso, ó. Olha o sorriso. E vou fazer um coração também pra vocês, ó. Fazer agora aqui um coração. Aqui, ó. Tia. Também, ó. Pegando o gancho de João aí, ó. Só um minutinho. Aqui, João, ó. Pra vocês. Pra todos vocês. Tá bom? Quem é que me chamou aí? É, eu. Bernardo. Mas eu não posso mostrar. Eu fiz uma carinha feliz, porque às vezes eu me divirto. Uma carinha normal, porque é o que basicamente eu estou assistindo. Quase todo dia. E eu não queria atriz. Por causa que eu não tô fazendo nada. Por quê? Não tá fazendo nada em casa? Mas agora você vai fazer todas as tardes. De segunda a sexta. Você vai estar presente nas nossas aulas. E pelo que você me falou aí, amanhã você vai estar aí, ó. Mostrando seu rostinho pra gente. Você vai ver sua câmera, né? Que você falou. Eu não falo. Isso. Vai conseguir. Vai conseguir. Qualquer coisa você me pede ajuda. Tá bom, Bernardo? Que bom, Bernardo. Aí você vai fazer o seguinte. Quando você conseguir ligar sua câmera, você vai mostrar esse emoji lindo que você fez aí. Pra gente. Gostei bem das suas palavras. Que bom. Que bom, Bernardo. Fico feliz. Mas eu quero te ver na próxima aula, tá? Pede alguém aí pra te ajudar. Pra você mostrar o emoji da gente pra gente na próxima aula. Tá bom? O dia tá muito feliz também. Igual a você. Tá bom? Obrigada, meu amor. Mais alguém? Tia, tem aula todo dia? Todo dia. De segunda a sexta. Vocês vão mostrar? Oi. Pode falar. Eu já terminei. Só falta pra pintar e cobrir com o microfone. Isso. É Isabela? Sim. Isabela não tem. Isabela Soares. Manteiga. Tá. Isabela, você vai querer mostrar agora e falar? Eu vou pintar primeiro. Depois eu vou mostrar. Tá bom. Espera. Tia, guarda. Sem pressa. Tá bom? A gente aguarda. Pô, quem me chamou? Deixa eu lembrar. Eu quem? Miguel, né? Miguel. Fala, Miguel. Eu cheguei um dia depois e a internet tava muito ruim. Tá bom? Tá. A internet veio muito ruim. Eu cheguei... Aí eu cheguei muito tempo. Você conseguiu pegar a parte do emoji que a tia pediu pra fazer? Sim. Sim. E no papel? Não faz no caderno novo, não, tá? Faz num papel aí, caderno mais antigo. Eu fui no caderno passado. Do ano passado? Tá bom. Quando você perdeu alguma coisa por causa da internet, você fala com a tia. Tá bom? Mais alguém aí levantou a mão? Esqueci o nome da amiguinha que tá com o computador de Ange, com o celular de Ange. Qual o nome mesmo? Isabel? Ana Beatriz. Ana Beatriz. É Ana Beatriz... Beatriz Carneiro, não é isso? Maciel? Ana Beatriz, Maciel? Não? Sim. Isso. Ana Beatriz, Maciel. A tia vai gravando. Tá bom? Alguns eu já conheço. Terminou? Depois de Ana Beatriz, vai pro Jonathan. Quem já falou e não quiser falar agora, clica na mãozinha aí pra tirar. Pra poder ajudar a tia, pra tia ver quem já falou, pra dar a oportunidade dos outros falarem primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Pode falar, Ana. Aqui, olha. Nossa. Pode falar. Eu tô muito feliz, porque antes eu ficava em casa e não tinha nada pra fazer. Eu ficava trancada, não podia nem olhar a rua. Que linda. Muito triste mesmo, né? Agora você tem todos nós, é pra você ver, pra você falar, pra você conversar, pra gente, pra gente te ajudar, pra você ajudar todos nós, né? Não dá pra gente ajudar um ou outro assim, estante? Sim, agora é melhor. Oi? Aham. Não dá? Agora é melhor. Aham. Agora dá pra mim conversar. Isso. Rever os amigos, né? Conhecer novos amigos, conhecer a professora nova, né, minha boneca? Então, aí dá pra você conversar, dá pra você brincar. A gente pode fazer isso tudo, se não é só que cada coisa no seu devido tempo, né? Tem a hora de estudar, tem a hora de brincar, tem a hora de conversar. Muito bom, né? Oi, tia. Oi. Quantas horas que você vai botar a agenda? A agenda é no finalzinho da aula, tá bom? Primeiro, a gente tá fazendo uma dinâmica, uma brincadeira, pra gente se conhecer melhor. Tia, acabei, tia. Tá bom, Rafa. Rafa. Tia, você é irmã da tia Tatiana? Não, não. Sou amiga da tia Tati. Tá bom? Aqui. Deixa só a tia falar com o Jonathan, que ele clicou ali primeiro. Depois eu vou em vocês que já terminaram. Aí vocês vão falando, vão se apresentando, vão falando o nome, tá bom? A gente tá gravando o nome de vocês. Vamos lá. Jonathan, pode, sua vez. O que você fez aí, Jonathan? Mostra pra gente. Bota na frente do teu rosto. Do lado do seu rostinho. Isso, que lindo. Dá pra ver daí. Que lindo, Jonathan. Pelo que eu vi, você tá feliz, né? E aí, Jonathan, tá? É tímido, né, Jonathan? Precisa ficar tímido, não. Somos todos amigos, tá? Seja bem-vindo à nossa sala, à nossa turminha. E aí, gente, vamos dar um bem-vindo pra ele? Ó, amiguinho novo, Jonathan. Fala, oi, Jonathan. Hã? E aí, alguém tem alguma coisa pra falar pra ele? Tia. Oi. Eu já conheci ele na rota. Já conhecia? Ai, tem um amigo seu aí, Jonathan. Viu? E aí, Jonathan, quer falar mais alguma coisa? Não? Eu também, Tia. Jonathan, pelo seu desenho, eu vi que você tá muito feliz. Que bom. Seja bem-vindo à nossa turma, tá? Você vai gostar. Esses amiguinhos, ó, nota 10. Essa turminha é nota 10. Conheço a maioria aí, ó. E os outros eu estou conhecendo agora, né? Como você. Tá? Precisar de ajuda, nós estamos aqui. Não precisa ficar com vergonha. Tá bom? Estamos todos em casa. Tudo bem, Tia. Olha só. Né, Maria? Na verdade? Então, pode falar, Maria Eduarda, Dias. Pode falar você. Você quer falar agora? Andrei depois, tá, Andrei? Eu conheço o Andrei. Você conhece ele também? Ah, que bom, hein? Tem um monte de amigo aí. Isso. Fala aí, ô Maria. Oi, amor. Oi, meu amor. Acabou de chegar. Acabou de chegar? Qual o seu nome? Roberta? Roberta. Boa tarde, Roberta. Um prazer. Que linda. Que linda. Você sabe o nome? É? Você sabe o meu nome? Tia Luciana. Tia Luciana. Tá bom? Tá bom. Prazer, meu boneca. Tudo bem com você? Sim. Tia? Que bom. Oi. Posso mostrar o meu desenho? Pode. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu terminar com a Roberta. Roberta, sabe o que a gente está fazendo, Roberta? A gente está desenhando aqui. Cada um desenhando no papel que tem aí de rascunho, um emoji representando o que a gente está sentindo no momento dessas aulas, rever os amigos, conhecer a professora, né? Aí você pode fazer o seu aí. O Andrei. Deixa só a Maria Eduarda falar primeiro, depois você fala. Você espera só um pouquinho? Sim. Obrigada. Tá, meu querido? Então, Maria... Sim, eu posso mostrar? Maria pode. Depois eu deixo o Andrei. Tá bom? Todo mundo vai falar. Vai lá, Maria. Vai lá, Maria Eduarda. Tá bom? Nossa, que lindo! Que artista! Só tem artista nessa turma, hein? Vocês estão arrasando, hein? Nossa! Pode falar, Maria. Eu estava muito feliz para voltar às aulas e usar meus materiais. Que legal! Você tinha falado que você estava ansiosa, né? Querendo voltar logo. Matou a saudade de todo mundo, de seus amiguinhos, da sua professora, né? E o que mais você tem para falar? Quer falar mais alguma coisa? Mais nada. Mais nada? Então, tá bom. Não tem problema não, minha linda. Agora, Andrei, sua vez. Vamos lá, Andrei. Eu acabei o emoji. Tá bom, amor. Fala, Andrei. Mostra para a gente aí. Nossa, que lindo, hein? O que esse emoji representa para você? Eu estou muito feliz e ansioso. Ah, que legal! O que mais? Só. Não quer falar mais nada, não? Tá com vergonha? Não precisa ficar com vergonha, não, amor. Hã? Hã? Tá com vergonha? Não precisa, não. Estamos todos em casa, todos em família aqui, ó. Somos todos amigos. Você estava com saudade dos seus amigos? Estava com saudade das aulas? Sim. De fazer dever, de estudar, né? De usar o material novo. Que bom. Fico feliz. Tá bom, meu amor? Mais alguma coisa? Não. Quem mais agora quer falar? Levanta o meu. Daniel Matias. Depois já fala. Daniel Matias, quer falar? Oi. Fala, Daniel Matias. Mostra o seu. Nossa, hein? Lindo. Só tem artista e todo mundo está feliz. Que bom. Fico feliz também. E aí, Daniel Matias? Você tem a falar? Eu estou muito feliz e muito ansioso para o que a gente voltou. Ah, que bom. Mais alguma coisa? Sim. Doido para usar o material novo? Não. A gente já vai usar. A gente já vai escrever já. Quem mais? Agora, Rafaela, não é isso? Não, eu já terminou. Terminou? Então, tá bom. Rafaela. Deixa a Rafaela primeiro, tá? Vai lá, Rafaela. Nossa, mas eu tenho artista nessa turma. Que lindo. E aí? O que quer dizer? Que eu estou muito feliz por isso? Que eu estou muito feliz por as outras aulas. Ah, que bom. Fico feliz também por isso. Quer falar alguma coisa? Estão com vergonha, né? De falar, né? Primeiro dia, né? Mais alguém? Quem é que vai falar agora? Quem vai falar? Isabela? Ingrid? Ah, Isabela. Deixa Isabela depois. Miguel vai querer falar, né, Miguel? Pode ser depois de Isabela, Miguel? Obrigada, Miguel. Fala, Isabela. Tia, já acabei de pintar. Mostra pra gente aí. Bota na frente aí, pra gente ver. A gente não está vendo ainda, não. Olha, que lindo! Isso daqui não é daqui, não. É só... É, eu sei. Sim, jogou, né? Ficou lindo. E aí, o que você quer falar pra gente sobre esse emoji? É porque quando eu fico ansiosa, eu fico assim, ó, que dia é hoje? Quantas horas são? Ela desenha um relógio aqui? Aí eu fico, que horas são? Que dia é hoje? Quantos minutos faltam? Pra começar a aula? Quantos minutos faltam? Pra ver os meus amigos, não é isso? Muito bem. Muito bem. Que linda. Então, que bom que você está feliz. Que bom. Tá bom. Tá bom. Miguel Cardoso. Vai lá, Miguel. Depois Pedro Lucas, tá? Mais alguém? Fala. Fala, Miguel. Miguel Cardoso. Nossa. Eu estou falando. Você tem artista nessa turma? Estão arrasando. Pode falar, Miguel. É porque eu estou feliz que a Jala voltou. Ai, que bom. Eu também estou. A gente fica, né? Que legal. Não é bom? Sim. É bom, né, gente? Gente, eu não posso. Pode falar só mais um negocinho? Pode. Você já deu pra aula no quarto ano de um Gabriel? O ano passado eu dei aula pro quarto ano. Sim. Tem um garoto chamado Gabriel. Gabriel? Tinha. Então, ele é... Conhece ele? Seu amigo? Conheço. Gabriel, gente boa. Às vezes, quando eu vou em seu aquário, ele está lá. Ah, sim. Conheço ele, sim. Dei aula pra ele. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Quem mais vai falar aí? Quem é que quer falar? Vamos lá? Quem é que vai falar? Bruna? Bruna? Vai falar, Bruna? Então, pode falar. Não estou dizendo. Só tem artista. Lindo. Fala pra gente sobre esse mojo que você fez lindo. Bruna, a gente não está escutando sua voz direito. Estou esperando. Ela pediu pra esperar um pouquinho, gente. Ela pediu pra aguardar. Então, vamos lá? Alguém aí? Pedro Lucas? Pedro Lucas, seu áudio aí... É, está dando interferência. Pedro Lucas, quando você puder falar... Fala você. É, eu acabei de pintar o meu já. Tá, pode mostrar. E falar. Nossa, que lindo, hein? Arrasou, hein? Pode falar. Fala. O que você tem a falar sobre esse mojo que você fez aí? Hein, Pedro? Pedro Lucas? Eu já tinha falado já, mas eu não tinha pintado. Sim. Mas quer falar mais alguma coisa? Não. Tá bom, Pedro Lucas. Obrigada. Qual o nome da boneca aí que está com o nome de Inaura? Aimé. Aimé. Pode falar, Aimé. Obrigada por esperar. Obrigada por esperar. Nossa, que lindo. Essa turma está arrasando. Turminha boa, hein? Pode falar, Aimé. Eu fiquei muito ansiosa e fiquei muito alegre pelas voltas aulas. Que bom, Aimé. Tá feliz agora? Sim. Isso que importa. Mais alguém que não falou que iria falar? Eu, tia. Eu, tia. Pode falar. Pode falar. Aqui, meu amor de... Lindo, Ingrid. Eu fiquei muito feliz com as voltas aulas. Mas também eu fiquei... Eu fiquei muito triste por causa que eu não pude voltar à aula presencial. É verdade, né, Ingrid? Você falou tudo. Ela fez dois. Ó, vira de novo, Ingrid. O primeiro. Por enquanto, né, Ingrid? A gente não pode voltar. Mas logo, logo, né, Ingrid? Muito bem, Ingrid. Ficou lindo. Ingrid, viu? Você matou a sua vontade. Lembra quando a senhora estudava comigo? E você dizia que queria estudar comigo? Chegou o dia. Viu? Né? Olha o sorriso dela. Isso aí. Então, vamos aí. Quem mais que não falou ainda? E queira falar. Faltou alguém? Vamos lá? Só ligar aí o áudio e falar. Mostrar. Falta alguém? Conseguiu, Bruna? Ainda não? Bruna, assim que você terminar, aí você avisa e fala, tia, agora eu posso falar. Tá bom? Você clica aí na mãozinha. Tem mais alguém ainda que não terminou? A Roberta, né? Falta a Roberta. Mais alguém? Rafaela falou, né? Já. Eu não sei porquê, mas normalmente não está aparecendo a mãozinha que aparecia no ano passado. Você está no celular, né? É, mas no celular aparecia. Isso, o celular aparece. Só que eu acho que eu acabei de falar. Deve ser, mas sempre tem. Tá bom? Daqui a pouquinho aparece aí para você. Não tem problema, não. Então, mesmo assim, quando você quiser falar, você fala com a tia. Tá bom? Mais alguém que não tenha falado? Que queira falar? Estou aguardando a Roberta e... Pode falar, meu amor. Estou aguardando a Roberta, né? E a Bruna. Mais alguém? Aí, Bruna. Fala para ver. É o tia. Agora dá para ouvir. Tia, tia. Oi, Fábio Júnior. Eu acabei o emote. Então, liga a sua câmera aí. Bruna, você vai falar agora? Vai? Então, pode falar. Mostra o seu emoji e fala com a gente. Tia. Que lindo, hein? E aí? O que você quer falar sobre ele? Você tem a falar? É, Bruna. Infelizmente, a gente ainda não está te ouvindo. Oi? Você fala, mas a gente não te ouve aqui. Vocês ouviram a Bruna, não, né? Mostra. Mostra? É. Vamos fazer o seguinte. Enquanto você está se preparando, Bruna? Ela saiu, ela vai entrar de novo, ela vai conseguir. Então, vai, o Fábio Júnior, pode falar. Tia, eu acabei meu emote. Então, fala aí, Fábio Júnior. Mostra para a gente. Que lindo. E fez ele de óculos e tudo. Show, chique, hein? E aí? O que você vai falar para a gente? O quê? É o quê? É o seu emoji. O que você tem para falar? É calor e sol. Sim. Ah, você está sentindo calor aí com esse sol. Está um calor mesmo, hein, Fábio Júnior? Está mesmo, hein? Hoje está muito calor. Mas você está feliz hoje com a aula? Estou. Que bom, fico feliz também. E a Bia, que está com o computador aí da Bia, cadê? Levantou a mão, o celular. Qual o seu nome mesmo? Pode falar, meu boneco. Tia, acabei. Sim, pode falar. Seu nome? É Ana Beatriz. Ana Beatriz. Pode falar, Ana Beatriz. É Ana Beatriz Souza. Que lindo, Ana. Você está feliz. Ela escreveu ali, ó. Feliz. E aí, minha Ana? O que você tem para falar para a gente? Eu estou feliz com as vossas aulas. Estou com muito... Eu ia fazer um de... Um emoji calor também. Só que é muito difícil. Nada. Você é esperta. Você depois que consegue. Está bom? Sim, sim. Então, está bom. Fico feliz que vocês estão felizes. Roberta, você terminou? Sim. Que bom que você terminou. Eu terminei meu emoji. Terminou seu emoji? Aham. Que bom. Então, fala para a gente aí. Mostra e fala para a gente. Que lindo. Muito bem. E aí? O que você tem para falar para a gente? Eu estou muito feliz que as aulas voltaram e que eu fui para o quarto ano. Ah, que bom, Roberta. Seja bem-vinda para a nossa turminha. A gente também está muito feliz com a sua presença. Minha linda. Bruna voltou aí. Para ela se preparar para falar. Enquanto isso, quem já falou, pode pegar o caderninho de vocês. Aí, quem estiver usando o caderninho do quarto ano desse ano, o caderno novo, vai fazer um favor para a tia. Vai pular a primeira folha. Por quê? Porque a gente não escreve na primeira folha. Porque a primeira folha é aquela capinha que a gente faz. Então, depois nós vamos fazer essa capinha aí. Está bom? Vocês vão pegar o caderno de vocês. Deixa eu pegar um caderno aqui. Aí, quando chega lá na frente no caderno de vocês, aí não tem a primeira folha? Vocês vão logo. Ô, tia. Agora você consegue me escutar? Consigo, Bruna. Consigo sim, direitinho. Bruna, pode falar. Aproveita que você está aí e já fala logo sobre o seu emoji. Você já tinha a turma apresentado. Pode falar, Bruna. Bruna, só depois você pega o seu celular, não é? É. Aí você vira ele, que ele está de lado. Está bom? Mas pode falar. Daí, isso. Show. Obrigada, mãe. Eu estou muito feliz e eu estava muito ansiosa. Ansiosa. Eu também estava nervosa, porque eu estava sentindo muita falta de estudar. E também, eu e meus primos, a gente estava brincando de fazer aula, porque todos nós estávamos com saudade. Vontade de voltar às aulas, de começar, de ver os amigos, de aprender, de conhecer a professora. Isso é muito bom, Bruna. Bruna, muito bem. Mas eu gostei, Bruna, do que você falou. Muito importante. Isso ia. Muito bem. Mais alguém? Alguém mais? Quem não falou? Eu não falei. Na frente, você vai colocar... Olha só, vou explicar sobre a folha. Bruna, presta atenção. Acho que foi na hora que você saiu e voltou. Isabela também. Presta atenção aqui. Olha. E vou responder a pergunta, acho que é da Rafaela. Olha, o caderno de vocês. Aqui é a capa. Aí tem a primeira folha, não tem? Vocês não vão escrever na primeira folha. Vocês pulam, é igual vocês fazem todo ano. Pulei a primeira folha. Deixo ela em branca. Não vou usar a primeira folha do caderno. Certo? Aí venho aqui, olha. Na segunda folha. Não é atrás dessa que eu pulei. Essa aqui eu pulei, que depois a gente vai fazer a nossa capinha, né? Junto com a professora, é claro. Que a gente cola, lembra? E você faz junto com vocês. Aí vamos dizer que essa aqui é a minha capinha, ó. Faz conta que eu fiz. Mas vocês não vão fazer por enquanto ainda não, tá? Aí, ó. Virou. Ó. Vai escrever atrás daquela folha? Não. Na outra folha. Aqui, ó. Pula uma linha que não se escreve na primeira linha. Na segunda, vamos colocar o nome da escola. Qual é o nome da nossa escola mesmo? Centro Educacional, Aragão Santos. Muito bem. Vamos ver aí a letra bem bonita. Tia. Aí. Tia, tem uma folha em branco na frente da minha folha. A primeira folha não é uma folha comum. A folha em branco. É toda branca, né? É. Pode pular ela. Isso, olha. A tia vai explicar outra coisa. Foi o que a colega falou. Tem cadernos que a folha da frente, ela não tem linha. Ela é branca. Pode pular ela para poder você, depois a gente fazer a capa. Tá bom? Ah, e não se esqueça de colocar o nome no caderno. Vocês estão em casa. Mas pode a gente voltar para não esquecer. Botar o nome no material, no caderno. Pede a mamãe para etiquetar. Botar lá na frente o nome de vocês, a turma, professora. Nos livros também. Tá bom? Aí, o que vocês vão escrever? Na primeira linha, pulou. Porque a primeira linha não se escreve. Vou marcar aqui de caneta. Caneta vermelha aqui na minha folha para vocês. Vou fazer um pontinho aqui. Vocês estão vendo? Está vendo? É onde vocês vão escrever. O Centro Educacional Aragão Santos. Tá bom? Oi. É como a Té? Português. Hoje é português, turma. Hoje é dia 1º de fevereiro. Terminei o cabeçalho. Que bom. Eu vou só lembrar como se faz o cabeçalho para quem escreveu. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Tem que eu estar um pouquinho tortinho aqui, mas vou adireitar. Fevereiro. Não se esquece aqui, ó. Areiro. Tem o izinho, tá? Fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Oi. Eu vou entrar pelo outro celular aqui, porque o meu celular está acabando a bateria. Ok. Tudo bem. Estou pedindo permissão. Tá bom. A tia vai pedir para todas as aulas vocês entrarem com notebook ou celular, né? Ou tablet, quem está, já deixar ele carregado. Tá bom? Para poder facilitar o trabalho de vocês aí. Senão pode já chegar com ele acabando e vai atrapalhar vocês. Tá bom? A tia só está fazendo um negócio aqui. Já vai... Olha. A tia vai apresentar uma coisa aqui para vocês. Só um minuto. Vamos lá. Já vou. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó. Botaram aí? Cabeçalho, centro educacional. Depois, pula uma linha. Linha de baixo. Linha de baixo está assim. Bota assim. São Gonçalo, vírgula. Não é isso? Dia 1º de fevereiro de 2021. Tá, ó. D. 2021. Tá todo mundo vendo? Deixa eu chegar mais para cá. Agora sim, né? Agora melhorou? Um pouquinho mais, né? Não é isso? Caiu bem a caixa de lápis de cor. Não tem problema não. Isso é normal. Eu não vi que ela estava na beiradinha. É de giz de cera, nem a lápis de cor. Não tem problema não. O barulho que vocês ouviram foi da caixa caída ali no chão. Isso é normal. Oi? Sem querer sair, é porque a internet caiu. Tá bom, meu amor. Eu estou pedindo para escrever no caderno. Tá bom? Eu já tinha ouvido. Ela não tinha mandado a fazer o cabeçalho. Tá. Então vamos lá? Botaram aí? Aluno. Depois do São Gonçalo, aluno. Aí coloco o nome de vocês todos. Aluno ou aluna, né? Aluno ou aluna. Cada um coloca o seu aí. Aí, professora. Tem alguém atrasado? Precisa de ajuda? Não? Não tá bom. Quem precisar de ajuda é só falar. Chamar a tia. Tô atrasada. Tia, preciso de ajuda. Tá bom? Vamos lá. Depois de aluno, professora. Tia. Oi. É o quê? Eu tenho que fazer o quê? A aula de português. Caderno de português. Fábio Júnior, eu tenho que te ver pra você me mostrar o caderno. Você precisa estar com a câmera ligada pra tia poder ver. Porque a tia fica olhando o caderno de vocês quando vocês mostram. Se você não me mostrar, eu não vou saber. Ó. Tirar aqui. Pra vocês conseguirem copiar melhor. Quem não tiver vendo, é só me avisar. tá bom? Tia, eu não tô vendo. Tia, eu não tô entendendo. Me chama. Tá bom. Agora, dá pra ver? É porque às vezes bate uma claridade do quadro. Aí a tia posicionou de jeito que dê pra ver o quadro direitinho. tia, depois da professora, tem mais alguma coisa? Ah, tem que escrever aí, ó. Quarto ano do ensino fundamental. Quarto ano do ensino fundamental. Vou escrever pra vocês. É a turma de vocês. Que é o ano que vocês estão, né? Vocês estão. Quarto ano do ensino, ó, com letra maiúscula e S do ensino, ó, o F maiúsculo. Não tá dando pra ver direito. Tá, vou puxar mais pra cá. É claridade, né? Você tá de celular. É debaixo do nome da professora? Isso aí. Agora dá pra ver. Ah? Tia. Ô. Depois do... Depois do quê? Não escutei de vocês direito. Depois do César do Cassimora Santos, aí tem que pular a linha e botar São Gonçalo? Isso, tudo pulando linha, tá? Vocês estão no quarto ano. Desliga seu áudio aí. Vocês estão no quarto ano, né? A tia não precisa falar. Ah, pula a linha. Porque vocês já sabem, né? Não é isso? Que vocês sabem? Então, vamos lá. Ó, quarto ano do ensino fundamental. Aí depois pulo uma linha, português, aula. Português, aula. Quem precisar de ajuda é só chamar, tá? Bota o A de aula maiúsculo, turma, que eu esqueci aqui. Ó, português, tracinho, aula, maiúsculo. Ó, português, consertando aqui, hein? Ó o A maiúsculo, viram? Vou apagar pra fazer de novo. Pra vocês verem daí direitinho. Quem não estiver entendendo, é só falar. Viram? Consertaram aqui, ó, português, aula. Tudo pulando linha. Vamos lá. Português, aula. Enquanto isso, a Tia está tentando aqui pra apresentar pra vocês aí a atividade. Tá bom? Estão vendo, né? Sim, gente. Sim. Tia, posso mostrar? Pode, só um minutinho só, por favor. Só um minutinho. Tia já vai te atender. Tia está vendo uma coisa aqui. Pode mostrar, pode mostrar. Cadê? Pode mostrar pra tia. Mostra bem na frente da câmera pra tia ver. Isso, que letra bonita, hein? Só que você não pulou linha. Tem que pular linha, lembra? E tem que escrever no cantinho. Você não pulou linha, não, Maria? Esqueceu? Conserta aí, que a tia está te esperando. Pode, viu? Mostra aí. Ah, você copiou na parte de trás, que a tia falou que não era pra copiar. Lembra? Tia. Tia. Ô. Pode me mostrar o quadro ali na frente, porque eu já fiz aluno meu nome, só que ali na frente não apareceu. Fala de novo, que eu não estou te ouvindo direito. Ali na frente não está aparecendo o que você escreveu. Frente? Assim, ó. Agora dá pra ver? Tem que escrever portuguesano. Portuguesa, é uma... Quem está com o celular aí de Márcia, diga o áudio, por favor. Está dando interferência no que a tia está falando. Já acabei, tia. Muito bem. Vou ver. Calma aí. Deixa eu só consertar o A maiúsculo, porque tem gente que não está entendendo. O A maiúsculo, gente, ele é assim, olha. Está vendo o A maiúsculo? É o mesmo que a tia fez. Está bom? Sim. Miguel, você vai mostrar bem pertinho. Miguel, pulou linha. Pulei. Muito bem. Miguel, tem lugar que você não pulou linha, né? Ah, não. Pulou sim. Posso mostrar a tia, Fê? João, João. Fê, deixa eu ver. Bota na frente da câmera pra tia ver. Ó, você copiou. Esse caderno é antigo, não é o novo. Você copiou. Desse lado não era. A tia falou que era do outro, lembra? Você está continuando da aula do ano passado, mas quando você for para o caderno novo, você vai ter que escrever numa folha em branca, tá? De um lado só. Está bom? Quem está com o caderno novo tem que... Não pode escrever atrás da capa. Quem mais terminou para mostrar a tia? Eu, eu. Vê se eu não vou passar. Fá ela? É. Mais para baixo, Rafael. Rafaela, desliga um aparelho seu, que você está com dois, não? Não, não só. Espera aí. Fala, Rafaela. Mostra aí de novo. Bota para baixo. Você está botando... Isso, agora sim, Rafaela. Pulou linha, bonitinho. Isso, deixa eu ler aqui. Esse A maiúsculo, muito bem. Pulou linha aí, Rafaela? Pulei. Isso, em tudo, né? Chega seu caderno para o seu lado esquerdo, para a tia ver direitinho aí. Agora sim. Está ótimo, Rafaela. Muito bem. Mais alguém? Mostra aí na frente, na tela, para a tia ver. Tia, cadê? Tia, cadê? Tia, cadê? Mostra, Daniel. Mostra, Daniel. Bota mais para baixo. Bota mais para baixo. Isso. Pulou linha. Daniel, foi aquilo que eu falei. Esse caderno não é o novo, é do ano passado. Aí você pode escrever que você está fazendo a continuação lá. Mas quando for no caderno novo, não pode escrever desse lado. Tem que ser do outro para começar, tá bom? Teria que ser na outra folha. Uma folha toda lisa. Já acabei. Tá bom. Ingrid, mostra de novo o seu, Ingrid. Isso, Ingrid. Pulou linha. Muito bem. Parabéns. Mais alguém? Eu. Pode mostrar, meu amor. Isso. Mas olha só, esse caderno é novo? Sim. Vira ele, abre ele para o tia ver se você fez no lugar certo. Você fez atrás da capa? Ah, não. Você fez certo. Já vi daqui. Já vi, já vi. Eu não tinha... É, tá ótimo. Não, porque a tia pensou que você tivesse colocado atrás da capa, mas quando você foi abrir, já deu para ver. Tá bom? Tá certíssimo. Muito bem. Quem mais vai me mostrar o caderno? Maria consertou aí, Maria do Águia? Aqui, tia. Cadê? João vai mostrar. Mais alguém? Tá consertando, tia. Oi? Então, vamos lá? Tá consertando. Tá consertando? Tô guardando. Tia, eu vou mostrar. Tá bom. Cadê? Não tô vendo direito. Isso, isso aí. Muito bem, certíssimo. Muito bem. Quem é que tá com o celular de Márcia? Márcia? Qual o seu nome, querida? Isabela Monteiro, tia. Isabela? Isso. Isabela, agora eu dirige seu áudio. Tá excelente, Isabela. Muito bem. Obrigada, Isabela. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá com o Rebeca? Rebeca, quem é que tá com o celular de Rebeca? Qual o nome? Quem é? Fábio. Quem? Fábio Júnior. Fábio Júnior, olha só. Você tem que colocar melhor, porque tá dando uma sombra aí. A tia não consegue ver sua letra. Coloca direitinho aí, sem dar sombra. Isso, Fábio Júnior. Mas você não fez tudo, né? Você fez tudo? Colocou o Centro Educacional São Gonçalo? Tem que colocar. Botei, tia. Centro Educacional Lágar Santos. Isso. Botou São Gonçalo? Pula uma linha. Botei. Isso. São Gonçalo, dia 1º de fevereiro de 2021. Certo? Quem ainda não terminou o cabeçalho, levanta o dedo aí pra tia ver. Vamos lá, Roberta. Tô aguardando. Tia, pode te mostrar. Pode, pode mostrar. Quem já acabou, bota aí o caderno aí que eu já tô vendo. Quem a gente tá mostrando aí. Tá excelente. Volta. Isso. Que letra linda. Caprichou, hein? Muito bem. Certinho. Caprichou. Podem colocar o número 1 aí. Tia. Eu tô aguardando. Porque quem não terminou, fica pedindo pra esperar. Quem tá chamando? Eu já fiz isso. Deixa aqui. Já fez? Seu caderno. Já aqui. Aqui o seu caderno. Isso. Tô olhando. Peraí. Toma. Isso. Tá certo. Muito bem. Letra bonita. Caprichou. Tô caprichando, hein? Muito bem. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Então, bota aí. Tia. Oi? Minha letra não ficou muito boa porque eu uso óculos. E eu tô sem o óculos. Tá bom. Aí na próxima... Depois você pega seu óculos, tá bom? Você tá sem óculos em casa? Em casa? Ele tá quebrado. Ah, sim. Não dame depois. Não tem problema não. Não tem problema não. Tá bom. Oi, tia. Oi. Eu terminei. Terminou? Mostra aí pra tia ver. Aqui, ó. Tia. Aqui. Eu terminei. Isso. Bonita essa letra, hein? Certinho. Nada. Você escreveu na primeira linha? Mostra de novo. Mostra de novo. Quem é, tia? Bruna. Primeira linha que você fez? Não. Ah, tá. Aparece daqui. Na primeira linha a gente não escreve. Tá bom? Aí vocês, acabando, me mostra, bota o número um aí. Oi, tia. Oi. Tia, eu acabei. Acabou? Mostra o que é dela. Tia, já volto. Tia, eu acabei. Mostra bem perto. Ó, tira só a mão da frente, o dedo que você botou na frente. Isso. Chega seu caderno pro seu lado. Isso. Agora sim. Esse caderno é novo? Não. Tá. Quando for caderno novo, não pode escrever desse lado, atrás da capa, tá bom? Ok. Tia, consertei. Consertou? Cadê isso, Maria? Ficou lindo. Muito bem. Parabéns. Isso aí. Pulou a primeira linha. Ó, gente. Viu? Olha lá. Pulou a primeira linha. Ela tinha esquecido de pular linha. Aí, agora, ela vai pro Alin. Fala, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. Fala comigo. O que que tá acontecendo? É que eu fui apresentar a atividade aqui pra turma, aí não tô conseguindo. Aí, eu posso te enviar e você apresenta pra mim? Primeiro, vamos tentar fazer com que você apresente. Abre aí o seu arquivo. Tá no Word, seu arquivo? Tá no Word. Abre aí. Abre ele aí. Abre. Eu fiz o teste cedo, só que agora eu não tô conseguindo. Abre aí. Agora, vamos no Meet. Apresentar agora. Só que quando eu coloco apresentar agora, ele não aparece. Não sei por quê. Eu botei uma janela. Botei uma janela. Coloquei. Ele não aparece lá quando eu quero compartilhar. Ele não aparece. E seu Word tá aberto? Tá. Tá aberto. E ele não aparece, ó. Eu minimizei ele, né? Pra poder eu colocar ele. Não, não. Deixa ele aberto. Deixa ele aberto. Deixa ele com atividade na tela. Tá, deixa ele aberto. Isso. Agora, eu vou lá pra sala. Volta pro Meet e tenta fazer agora. Ó, não apareceu. Eu vou fazer tudo novamente, como você falou. Feio, cancelei. Vou fazer novamente. Vou deixar ele aberto. Vou apresentar. Eu fiz o teste antes e deu certo. Só que agora... Ó, fiz tudo novamente e agora ele apareceu. Apareceu? Obrigado, Gilbert. Nada, minha amiga. Eu acho que foi o senhor aí que fez ele aparecer. Eu ouvi o oração. Oração. Obrigado, Silvio. Eu falei, não é possível. Eu fiz o teste ontem e hoje. Não queria... Agora não vai aparecer? Obrigada, viu, Turma? Tá com pouca fé. Eu precisava complementar com a minha fé. Pronto. Isso aí, Tio Gil. Obrigada. Valeu, amiga. Boa aula. Valeu, obrigada. Viu, Turma? Tia, acabei. Ó, a tela que a tia tá compartilhando com vocês aí... Tia, acabei. Tá bom, meu amor. Já vou ver com você o caderno. É a Roberta que falou? Quem que falou comigo? Eu. Isso. Mostra aí o caderno pra tia ver. Tá. Bota bem na frente da tela. Você tá com... Ó, vou até apagar o quadro aqui, porque eu consegui apresentar. Eu tava falando com vocês e falando com o Tio Gilberto. A oração do Tio Gilberto aí, como vocês ouviram, deu certo, né? Aí a folha tá aí pra vocês verem e começarem a copiar a atividade. Tia. Tia. Pode mostrar, meu amor, João. Peraí, deixa eu falar com o João primeiro. Peraí, deixa a tia falar com o João primeiro. Fala, João. O João já tava falando comigo. João, você tem que botar mais pra cima pra tia ver. Mais pra cima. Na frente do teu rosto. Bota na frente do teu rosto. Na direção do teu rosto que a tia consegue ver. Pode ficar calma que a tia espera. Isso é normal. Isso. Agora sim eu tô vendo. Isso. Tá linda essa letra, hein? Parabéns, hein? Muito bem, João Miguel. Correto. Agora passa pro número um. Agora é Bernardo o que quer falar comigo. Tia, é pra copiar esse revisão dos sons? Isso. Igual tá aí. Revisão. Sons do X. E copiando aí igualzinho. Qualquer coisa é só chamar a tia aí. E a gente vai fazer junto. Copia só o número um e a gente faz a resposta. Tá bom? Pode ser? Combinado? Quem mais queria falar comigo? Pode falar, meu amor. Qual é o seu nome mesmo? Samuel. 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 Eu vou ter que colocar o aluno. Você esqueceu de colocar o aluno? Sim. Então coloca aí. A gente espera. Pode colocar. Só que tipo, o problema é que eu vou ter que apagar tudo pra botar o aluno. Mas dá tempo. Se você consertar logo, dá tempo. Tô aguardando. Vai lá, que a gente tá esperando. Os coleguinhas esperam, não esperam? A turma vai esperar. Sim. Isso. Ó, daqui a pouquinho, tá na hora da nossa, nosso recreio. Aí eu vou conversar com vocês e vou explicar. Tá bom? Como é que é? Tio, eu creio aqui, olha. Daqui a pouquinho. Faltam dez minutinhos. Eu vou explicar pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão copiando. Quem precisar de ajuda, me avisa. Me chama. Nosso recreio é de duas e cinquenta, tá? Que aparece aí no aparelho de vocês, ó. Quatorze e cinquenta. Faltam nove minutinhos. Como é que acontece? Vocês não precisam sair da aula. Vocês podem ficar aí só desligar a câmera, o áudio. Aí vocês saem, vão ao banheiro, comem o lanchinho de vocês. Aí quando for três e dez, são vinte minutos só de recreio. Quando for três e dez, aí vocês vão voltar, que a tia tá aqui ainda. Tá bom? A tia só na hora do recreio vai parar a gravação. Tá bom? Combinado? Eu vou avisar. Ainda não tá na hora não, só pra vocês ficarem sabendo. Que é o primeiro dia. Quem mais precisa de ajuda? É só falar. Só chamar a tia, precisa de ajuda. Tia. Samuel, precisamos de ajuda, avisa. Jonathan, precisa de ajuda? Não? Aí tem essa atividade, ela tem uns triângulos. Vocês viram que tem uns triângulos, Inga? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor pra vocês aí. Em cima da linha. Tá? Ah, tia, eu não tenho régua, eu não consigo fazer esse quadro. Que tá escrito as cores. Não tem problema. Não precisa. Escreve só. Sem colocar o quadro. Tá bom? Não tem o quadro que tem aí, que a tia colocou? Ó, escrito as cores. Vermelho. Aí tá falando aí, som. Aí vocês vão fazer o seguinte. Ah, tia, eu não consigo fazer esse quadro aí em volta, porque eu tô sem régua. Não faz. Só copia. Pula a linha. Lembrando da letra de pular a linha. Tá bom? Tudo direitinho aí. Alguém tá com dúvida? Jonathan, tá com dúvida? Não? Que bom. Fala, Rafaela. Mas no vermelho eu pulo uma linha pro azul ou posso escrever embaixo? Pode pular a linha. Que no caderno tem que pular a linha. Tá bom, meu amor? Foi o que a tia falou. Pulando linha sempre, igual vocês aprenderam. Sempre pulando linha. Aí na hora do triângulo, eu vou fazer a linha do caderno aqui pra vocês. Vou ensinar pra vocês, olha. Aí tem a linha do caderno, certo? Dá pra ver? Aqui tá batendo claridade, né? Vou botar aqui embaixo, ó. Agora dá pra ver, não dá? Dá, sim. Isso, aqui, ali em cima tá batendo claridade. Eu já percebi isso. Vou ver isso na próxima aula. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Faço o triângulo em cima da linha, tá vendo? Pega aqui embaixo, até lá em cima da linha. Viu? Vou pintar o meu triângulo, ó. Vocês não vão pintar, não. Vocês vão pintar depois de lápis de cor na hora da resposta. Ô, tia, pode pular um pouquinho. Pode o quê? A folha? O dever? É. Passar pra cima? A tia vai só esperar, porque tem aluno que tá copiando ainda. Samuel já me avisou que ele tá atrasado. Aí você pode esperar? Você já vai fazendo a resposta. Tá bom? Ô, tia, eu não passo do número um. Tipo, se você for abaixar, eu não passo do número um. Ah, se eu não passo do número um, não? Porque eu sei que vocês ainda estão fazendo. Tá bom? Eu vou abaixar só um pouquinho, eu vou subir só um pouquinho, por causa que tem o cabeçalho que vocês já fizeram. Então, eu vou botar assim, ó. Tá vendo? Porque Samuel, ele teve que apagar lá, que ele esqueceu de pular linha. Sim, só me passo do número. Aí, melhorou? Pra mim, melhorou. Ah, então tá bom. Número um, então... E aí já facilita pra vocês, né? Entendi agora aí. Tia, eu só vou conseguir fazer o quadro dos triângulos. Isso, foi o que a tia falou. Não precisa. Não precisa pra fazer retinho. Isso. E se não dá pra colocar uma palavra ao lado da outra, você coloca uma abaixo da outra. Sem problema. O quadro... Tia, eu tô sem régua. Não precisa. Esse quadro não é obrigatório, tá bom? Só você copiar com a sua letrinha bonitinha, organizadinho aí. Tá? E quando for a hora do intervalo, para. Para pra descansar um pouquinho, que a gente tem tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, ó. Acabou a hora do intervalo. Aí, quando voltar, vocês copiam. A tia vai esperar do mesmo jeito. Sem problema algum. E vou explicar. Esse dever aí eu vou explicar. Vou falar sobre os sons dos tis que vocês aprenderam. É uma revisão. Aí, quem tiver dúvida, tia, levanta o dedo. Então, clica aí na mãozinha. Pode chamar e pedir. Tá bom? Sem problema. Porque tem criança que disse que não tá aparecendo a mãozinha. É só levantar o dedo assim. Oi. Ô, Roberta. Seu áudio, você tá falando... É a Rafaela. A Rafaela tá falando comigo, só que o seu áudio tá desligado. Ai, tia. Aqui. Viu? Eu posso fazer na outra folha o quadro dos triângulos pra dar tudo na mesma folha? Olha só. Você começa de um lado e termina do outro. Não precisa copiar tudo do outro lado e deixar uma folha em branca. Um pedaço em branco. É isso? É. Ah, viu que eu sei? Não, não precisa, minha querida. Você começa a copiar de um lado, aí quando acabar, não tem mais espaço, você passa pro outro. Pro outro lado da folha. Tá bom? Se quiser me mostrar a folha, pode mostrar, sem problema algum. A tia tá aqui pra ajudar, tirar dúvidas. A gente tá aqui pra isso. Oi, tia. Oi. Miguel, já vou falar. Precisa pular linha nesse trequinho? Tudo pula linha. Tudo pula linha. Tá? Vocês estão no quarto ano e tudo tem que pular linha. Ô, professora. O que eu não pula? Pula. Peraí, tem outra pessoa falando junto. Fala a Miguel primeiro, depois fala a Roberta. Fala, Miguel. O triângulo. Pode fazer como que tá aqui no quadro? No quadrinho? Ou pode aqui, ó. Do jeito que a tia fez, ó. Eu dei um exemplo aqui. Vou fazer outro aqui do lado pra você ver, ó. Você pega a linha de cima e a linha de baixo na hora de fazer e escreve a palavra ao lado. Tá bom? Agora, Roberta. O que a Roberta quer falar comigo? Você pode subir só mais um pouquinho? Posso, mas eu vou perguntar a Samuel. Samuel, tá me ouvindo? Samuel, posso subir a folha um pouquinho ou te atrapalha? Tipo, eu acabei de fazer o número um, aí eu tô ali embaixo. Mas eu queria tirar uma dúvida também. É pra fazer aquele vermelho, só um do Z, azul, só um do Z. Isso, escreve desse jeito que tá aí. E fazer o quadro, Samuel? Ô, Samuel, ô, Roberta, você que me pediu pra subir um pouquinho, é só o número um agora. Depois que a gente voltar do recreio, a gente faz o número dois. Tá bom? Gente, ó, um minutinho pro recreio, a tia vai interromper a gravação. Aí, o que que vai acontecer? Vocês não ficam copiando, não. Vai no banheiro, descansa um pouquinho, porque depois a gente tem bastante tempo ainda pra copiar. A tia vai esperar, não precisa correr, não. Aí vocês vão no banheiro, tem água, já bota uma garrafinha de água gelada do lado, né? Pra não ter que sair, pra não perder a aula. A gente vai acostumando pra todos os dias das aulas. Tá bom? Ó, agora tá na... Fala. Mas são duas e 49 ainda. Então, mas já tá dando a hora.